O que é arte aqui nesse espaço? Eu aprendi o que é arte aqui nesse espaço. O ateliê, a trilha, todas as atividades que eu já fiz aqui na fábrica foi o que me levou para a arte e foi o que me fez ser o que eu sou hoje. Basicamente é isso. Gosto muito do curso que eu faço, da Ferie, que é circo, né? Terça e quinta. Gosto muito da equipe também que eu tenho. Os professores me respeitam muito. Malabares é uma coisa que eu curto. O monociclo também, gosto de andar muito. Essa fábrica eu gosto muito. Sempre gostei dela. Desde quando construí aqui, eu estava aqui nela. Nunca saí dela, então eu amo demais. As equipes, os monitores, a gerente também, gosto muito dela. Os administradores, o pessoal do pedagógico também, gosto muito. Dá bastante inspiração para as pessoas, né? E para mim foi importante por conta disso e para ter alguma coisa para fazer mesmo no dia a dia, sabe? Porque às vezes a gente fica, enfim, em casa e aí na rotina do trabalho, na rotina do estudo. E isso tira um pouco a gente dessa rotina e traz a gente para dentro de si mesmo, que é um momento muito importante, que é o contato com a arte. Eu gosto muito da fábrica, eu acho que é um lugar extremamente importante, né? Porque tem muita gente que vem para cá e consegue encontrar uma carreira. Tem gente que consegue encontrar uma motivação de vida mesmo, assim. Então eu acho que é extremamente importante para a comunidade. Eu sou arte-educador de circo na fábrica de cultura do Jardim São Luís. A fábrica de cultura, para mim, é um equipamento muito importante para a região periférica da cidade, porque ela traz uma bagagem cultural essencial para uma população que é muito carente de muitas coisas. É muito rica em muitas coisas, mas é muito carente de outras coisas. E aí a gente consegue ampliar essa bagagem cultural com um alcance incrível e, de certa forma, a gente transforma um pouquinho da vida dessas pessoas que estão aqui frequentando e participando dos ateliês e das atividades, das atividades da biblioteca. Frequentando o espaço que seja, frequentando as atividades que acontecem espontaneamente. Eu acho que é essencial para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e só tem que crescer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri